O que é isso? Como é que vai, a senhora? O Fausto! Meu novo sócio, lá do Jardim do Aéreo! Sim, sim, sim! Fausto! Sim! Eu sei quem é esse homem! Não sou de caducar! Nem sorda! Hum, guapitágua! Respeita! Vai lá, um cafezinho pra nós! Eu sou todo, velho! Faz o cafezinho, peraí, peraí, um cafezinho pra nós! Alô! Manda, manda! Pode aplicar! Tô falando, pode aplicar! Vamos lá, vamos lá! Vó! Passeamos ao luar... Enfim, que eu bebi um pouquinho a mais... Olha, eu ri... Não, não! Tudo que aconteceu... Eu vou deixar... Guardado aqui... No meu coração! Ótimo! Até qualquer dia! Não é assim que fala no Brasil? É! Até qualquer dia! Até qualquer dia! Ele corria no céu... E a vida ia acabar, porque o sol estava torrando a terra inteira... E as pessoas pedindo socorro... E Deus... Mandou o Ganga... Descer na terra... Mas ele vinha... Com tanta força... Que quando batesse na terra... Ela ia se partir... Em mil pedaços... Então o Shiva... Shiva fez as águas caírem... Bem devagar, sob seus cabelos... Só vai receber aquilo que os irmãos também ganham... Olha lá! Olha como eles estão trabalhando! Guarda! E só vai receber quando trabalhar... E se trabalhar bem... E não ficar de conversa... Porque é sempre... Que agrega, agrega, agrega... É com todo mundo! Não é? Ah, não, não... Eu não vou... Não falo não... É aqui em minha casa! Come e dorme aqui? Não! Punto e basta! Dio, voo bavo! Deixa eu estar que um dia... Eu me ne vado per se... Oh! Vai Brasile! Ecco! Anzi... Escreve lá pra te o cunhado... Quello farabuto do Berilo! Sai chi é? Escreve pra ele... O caminho por onde passou... Carro de boi... Moiadeiro gritando... O caminho por onde passou... Passeando... Passeando... Minha filha, tu deves passear por aqui... Perto da quinta... Temos que ir... Tchau, tchau.